Música Vamos nós Agora é pra sair aqui só quando fechar o farol Uix A hora que fechar o farol Não consigo sair A hora que fechar o farol Tá cheirando o mar Mas eu acho que é bem mais pra frente Também eu fui inventar de vim aqui é longe pra caramba Música Música Faginomia Música 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 É que se for no mar aqui perto Acho que ainda tem o mar aqui perto Acho que ainda tem uns 10 km Música 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 mas vai achar onde está a polícia fica escondido não sai, cara, não sai não sai, não sai não sai, não sai não sai, mas está muito calmo o mar é aqui vamos ver se eu descer aqui se dá para mas está calmo como que eu faço para chegar lá não sai, não sai 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 Obrigado.